Música O carnaval é muito propício para xavecos e cantadas de ambas as partes dos foliões. Mas qual será a melhor e a pior cantada das bandas de carnaval? Nós falamos com os foliões aqui na banda da Bica e eles deram essa resposta. Melhor xaveco, é aquele que você diz para a mulher e diz, amor você vai para alguma banda? Não, então venha para a minha banda, venha para a minha banda, a minha é melhor. O pior que eu já recebi foi perguntando se eu ia dormir aqui, aí eu falei que não, aí me perguntaram e para quem que trouxe esse colchão? O pior é aquela, você está sozinha aqui? Está manjada, é manjada e é pior ainda né? As mais óbvias são as piores, chamar de linda, essas coisas, eu acho que não tem cantada. Eu estou destreinado né, porque eu já estou há seis anos cantando a mesma pessoa, então eu já sei o que ela gosta. Chega de cantada em carnaval? Chega de cantada só dele, lógico né, aí eu espero. Tem muita gente nessa vida para a nossa. Tem que Ana, tem que Ana, tem que Ana, tem que Ana. Tem que Ana, tem que Ana.